do Campeonato Paulista. Sacha primeiro que João Paulo, um biquinho, ela passa no meio da janela, entre as pernas do goleiro e entra, o Bragantino faz o 1x0, Eduardo Sacha, 1, Bragantino, Santos 0, João Paulo não tem jeito, tá feito, 1x0, Bragantino, Felipe Melo. Não tem jeito, Canhão, ele é o artilheiro do Bragantino na temporada, o quinto gol dele, Sacha no Campeonato Paulista, recebe a bola em condição, na saída do João Paulo, dá um totózinho para o gol, para fazer o gol do Bragantino, que abre o placar aqui no Nabi Abichedi, Eduardo Sacha, 20 gols com a camisa da equipe do Bragantino.